Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Muito obrigado por vir. Seja muito bem-vindo e se acomoda porque nós vamos falar de Assassin's Creed Valhalla mais uma vez no canal. Pra ser mais exato, né? Hoje a gente vai falar da última DLC, o último conteúdo do jogo por nome O Último Capítulo, literalmente falando. Depois de tanto esperar, uma conclusão pra história da Envor, a Ubisoft entregou, né? E eu trago pra vocês todos os detalhes aqui, os meus pitacos e tal. É importante citar que a gente vai ter spoiler no vídeo. Porque a gente vai basicamente repassar, né? Por todos os detalhes da DLC, explicando os acontecimentos que forem passando junto dos meus dois centavos de pitaco, né? Então é importante que se você ainda não jogou, joga e depois você vem pra cá ouvir as minhas opiniões e também dar as suas opiniões nos comentários, tá? Eu realmente quero saber tudo o que vocês acharam desse capítulo, se satisfez, se a Ubi entregou tudo que estava à altura da personagem, se não ficou nada pra trás. Eu quero saber a sua opinião depois, tá? Importante citar pra vocês também que em outro vídeo eu vou comentar sobre o crossover de Mirage e Valhalla, tá? Então fiquem tranquilos que eu não esqueci, não. Eu vou fazer isso depois. Por que que eu tô fazendo esse vídeo só agora? Porque só agora eu terminei o conteúdo, tenho as minhas impressões e tal. Ele saiu, né? Uma semana antes do planejado e eu tava viajando, por isso eu não tive como fazer esse conteúdo na semana em que ele saiu. Peço desculpas pra vocês, mas não tinha muito o que fazer, né? Não foi culpa minha dessa vez, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa gostar desse tema, quem curte Valhalla e tal. Manda pra eles, porque assim você vai estar ajudando muito o canal. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui pra ajudar o Liu. Com um pequeno valor, todos os meses você faz a diferença e recebe também benefícios exclusivos, como por exemplo, tirar dúvidas comigo diretamente em um grupo que a gente fez. Cara, é bem legal, tá? Pague esse cafezinho pro Liu no mês e ajude a gente a continuar trabalhando no YouTube que não tá mole não, tá? Se não puder contribuir sendo membro, não tem problema. Só de você tá aqui comentando, assistindo, dando suas opiniões, seu like, velho, isso não tem dinheiro no mundo que possa pagar. De coração mesmo, eu agradeço por simplesmente você tá aqui me ouvindo. Bom, em primeiro lugar, a DLC, o último capítulo, ela foi anunciada e prevista pro dia 6 de dezembro de 2022. Mas por conta de um bug, um erro, sei lá, a Ubisoft soltou aí sem querer uma semana antes do previsto. Agora, parando bem pra pensar, talvez não seja bug nem nada e realmente eles tenham adiantado propositalmente, porque no dia 6, né, teve o crossover de Assassins com Destiny 2. Então eu acredito que eles não iriam lançar todos esses conteúdos no mesmo dia e por isso resolveram por conta mudar, né? Mas ainda assim, foi um vacilo, porque eu tava preparado, não estava preparado, né? E me ferrei. Mas enfim, lançou e eu jurava, mano, que quando eu fizesse a live, né, não ia dar ninguém assistindo, só eu sozinho lá. Mas vocês vieram, me ajudaram, curtiram, mesmo já tendo jogado, vocês voltaram pra cá, né, pra live, pra poder acompanhar, ver as minhas reações, prestigiar o trabalho. Pô, galera, foi incrível e eu agradeço demais por isso, tá? Bom, a DLC, ela começa com Eivor refletindo sobre a sua vida, o que nos é mostrado aí numa conversa bem franca entre Odin e ela, né? O legal disso já aqui é que a gente tem pela primeira vez um vislumbre palpável, né, de como deve ser a mente de um sábio, já que os sábios são como pessoas que perdem a memória e aos poucos, né, eles vão retomando as informações da sua vida real e tal, seria natural imaginar essas pessoas conversando consigo mesma conforme as suas memórias fossem voltando. Eu mesmo, cara, eu me pego conversando comigo tantas vezes, quem nunca, né, falou sozinho consigo mesmo? Acontece. Nesse caso em questão, a empresa, ela toma a liberdade poética de trazer à tona uma conversa entre as duas memórias, digamos assim. A pessoa que Eivor escolheu ser e a antiga pessoa que outrora ela foi. Eu achei isso uma sacada bem profunda, tá ligado? O lance deles separarem visualmente os dois pra um bate-papo. Obviamente, isso, na minha opinião, é liberdade poética do jogo e, na verdade, tudo tá se passando na mente do personagem. Ao menos é como eu acredito, tá, pessoal? Eivor comenta que, mesmo tendo selado toda a sua influência, né, toda a influência de Odin, na verdade, o seu eu passado, as memórias, né, ainda estão ali em turbulência e ela poderia muito bem não afastar essas memórias antigas que ainda sobressaem às vezes, mas sim aprender com elas. Basicamente o seguinte, você não tem mais poder sobre as minhas decisões, beleza, Odin? Mas pode me ensinar muita coisa ainda. Você pode me fazer recordar muito do que eu ainda não lembrei, tá ligado? Acontece que pra aprender mais sobre ela, independente de como isso aconteça, né, Eivor precisa estar distante. Distante do clã do corvo, distante do seu povo, longe das pessoas, né, segundo ela mesmo diz, que não entenderiam quem ela realmente é. E por isso, simplesmente por isso, Eivor decide partir pra sempre. Partir pra uma terra que ela ainda não conhecia em busca do seu autoconhecimento. É nesse momento que a gente vê o Basin invadindo as memórias da Eivor, mostrando que tudo que nós, jogadores, né, estamos presenciando é nada mais, nada menos que ele, relendo as memórias da personagem em busca de informações, dados e respostas, porém, de uma maneira diferente. Não como um avatar, mas sim como um telespectador. Isso é novo. Basin se mostra interessado, porque de alguma maneira, Eivor consegue trocar essa ideia com as memórias passadas de um jeito ainda desconhecido por ele. Ele comenta que na sua experiência com as memórias do Loki, embora elas tenham sido intensas e tal, eles acabaram se entendendo no final. Nós entendemos quem éramos, ele comenta. Quem jogou Valhalla sabe que entendimento foi esse. Os desejos do Loki foram maiores, digamos assim, e é a memória que se sobressaiu ali. Enfim, continuando. Também a gente descobre que durante a leitura da memória, Basin consegue controlar, através do Animus, o quanto ele quer ver e quando quer ver, podendo avançar ou regredir no tempo dos acontecimentos durante a leitura. Como que numa reprodução de vídeo mesmo, que a gente tá acostumado a ver até mesmo no YouTube, né? Você avança e segue pra frente o quanto você quiser, é o que ele consegue fazer no Animus. Eu não me lembro de ter visto isso antes, tá? Eu sei que no jogo base é possível ver a Layla invadindo a memória como sua própria persona, mas ela substitui a personagem principal dos eventos por alguns instantes, né? Todo aquele parkour e tal, papapá, quem tá fazendo é a Ava. Aqui, Basin também faz isso, mas ao tocar os fragmentos que a gente tem que encontrar durante as missões e tal, ele passa a assistir. Como que um telespectador mesmo, e não um usuário. Eu achei isso muito diferente. Nos livros, o usuário não pode nem tentar fazer algo que o dono das memórias não fez, que é dessincronizado na hora. Aqui, agora, é possível até passear como telespectador nas memórias. Interessante, né? O que você pensa sobre isso aí? Comenta aí. A única explicação que eu tenho é que isso meio que, pra mim, né? É a tecnologia do Animus que deu um salto sobre o que a gente já conhecia. Agora a gente sabe que, de alguma maneira, ao menos o Animus da Layla pode fazer esse tipo de coisa, cara. É um salto gigante, né? Bom, o Basin procura por alguns fragmentos do futuro da Eivor pra entender o que rolou depois, né? Depois ele até explica que ele tava com saudade da Eivor, basicamente falando, né? E queria ver o que aconteceu com ela. Então, durante o gameplay, a gente tem que encontrar esses fragmentos do futuro da Eivor, né? A partir daquele ponto inicial, pra que Basin veja o que rolou. Se você olhar no inventário, é possível até ver cada um desses fragmentos e a localização que você, durante o gameplay, precisa ir pra poder descobrir e avançar na história, tá? O primeiro deles tá aqui mesmo, em Reinvent Store, e quando a gente acessa, o Basin assume o controle, trabalhando no tempo daquela memória pra ver o evento específico que ele queria. aqui, a gente vê a Eivor se despedindo do Heitan, né? E ambos falam um pouco sobre o lance de se doar por um credo enorme. Heitan volta a convidar a Eivor pro credo, mas ela se recusa, como sempre, meu. Todavia, me parece que ele conseguiu aí alguns aprendizes no final do próprio assentamento, e isso foi bem legal de ver. Bom, logo depois, a gente vai pro segundo fragmento, que no meu caso aqui foi o de bater um papo ali com o Rei Alfred. Essa conversa é muito legal, porque aqui a gente vê uma viking negando o que todos os vikings buscam. Terra, né? Reconhecimento, status. Alfred, pelo que eu entendi, ele tá recrutando os primeiros pilares da nova Irmandade Templária, que ele mesmo reformulou depois que dizimou a ideia da Ordem dos Anciões, a ideia original, né? Fazendo com que agora, do seu período pra frente, né? O tal Pai da Compreensão seja visto apenas como o Deus Criador Bíblico, e não aquela coisa toda de Isos que vinha da ideia original. Por sua vez, Eivor nega qualquer envolvimento, presentes ou mesmo ligações com Alfred, mas deixa claro que não é preciso ele temer, né? Algum tipo de confronto com ela, porque ela vai partir longe e pra sempre. O meu próximo encontro foi com o Rei Guthrum, que agora se chama Eteustano. Um novo nome, um novo homem, uma nova fé. Ele se converteu, né? A fé cristã, e até instiga Eivor a conhecer também. Mas, caras, pra alguém que já sabe que deuses não existem, obviamente, ela iria recusar e recusou, né? De maneira gentil, mas recusou, né? Ela mesmo, se a gente parar pra pensar, ela seria um Deus aos olhos dos humanos, já que na sua vida original, ela foi nada mais e nada menos que Odin, né? O pai de todos. Então, não. Eivor jamais seria cristã. E pra ser sincero, né? Dali pra frente, ela nunca mais, na minha opinião, se envolveria com qualquer que seja a religião, até mesmo a sua original. Não faria mais sentido. Agora, ela conhece a verdade, né? Então, é isso. Por fim, a gente vai se desperdir do Rei Harald, aquele cabeludo, né? Só que chegando lá, a gente encontra não só ele, mas como também o Sigurd, que eu, particularmente, eu não via desde o final do jogo base. O Harald tá montando uma expedição com o Sigurd e convida a Eivor, mas, obviamente, ela se recusa, comentando que vai pra longe, igual fez com os demais que ela foi se despedir, né? Aqui, acontece algo bem sutil, mas bem interessante também. Quando a conversa termina, a Eivor diz que, por hora, seria legal sentar com os amigos e conversar bastante sobre velhos tempos, sobre uma época bem antiga. E quando o Sigurd pergunta qual seria essa época, ela coloca a mão no pescoço e, ela comenta que seria uma época bem distante, algo lá de trás, né? Na mesma hora, o Sigurd e o Harald fazem a mesma coisa, colocando a mão no pescoço. Pra quem não se lembra, Eivor, Sigurd e Harald foram isos com suas memórias preservadas graças a um mecanismo que eles criaram e nós vemos isso tudo durante o jogo base. O mecanismo, ele extrai do pescoço o sangue de cada um e deixa uma marca. Marca essa que os três carregam consigo na vida nova, né? Achei bem interessante isso, uma referência bem legal. E caso você não tenha assistido a nossa live e não tenha pego isso, tá aqui a explicação, tá? Pra encerrar as despedidas, Eivor vai falar com a Valka e explica que as visões que ela teve no jogo base eram, na verdade, memórias. Memórias de uma outra pessoa que viviam nela. Traduzindo, Eivor, assim como os sábios dentro de si, tem duas memórias, né? Duas memórias que trabalham juntas. E por isso, ela cita, né? Que seria como a sua segunda alma pra Valka e é bem legal. Ela termina dizendo que quer ficar só pra poder trilhar um caminho do qual ela não sabe onde isso vai levar, quais as consequências e por isso é melhor fazer isso sozinha. Dito isso, ela parte. E essa cena também é legal porque a gente vê no barco as duas personalidades. Segundo a Eivor, as duas almas e nós sabemos as duas memórias viajando juntas. Eivor e Odin. Galera, é nesse momento que a gente vê novamente o Basing assistindo as memórias e do nada outra novidade acontece. Algo que nós nunca havíamos visto dentro da franquia Assassin's Creed. William Miles, o atual mentor da Irmandade dos Assassinos, invade, invade as memórias que o Basing está assistindo. Velho, mais uma vez, isso nunca foi mostrado. Primeiro, nunca houve um meio de assistir uma memória de dentro. E agora a gente sabe que é possível essa memória ser interceptada também por outra pessoa usando, aparentemente, da mesma tecnologia. Velho, que loucura! Enfim, Basing, ele queria uma reunião com o William, mas aconteceu de uma maneira bem diferente como planejado. Ambos estão frente a frente, mas não pessoalmente, graças a essa nova tecnologia do Animus nunca explorada antes, né? Doideira. A conversa deles é bem breve, tá? Eles trocam elogios sobre a forma com que o outro tem administrado as coisas. E por fim, o Basing comenta que vai pra bem longe também, fazendo aí um paralelo com o que houve com a Avor. O William demonstra preocupação, mas o Basing comenta que isso é desnecessário, porque ele sempre estimou o credo dos assassinos e o William não precisa se preocupar com qualquer coisa que venha de forma negativa, né? Do seu lado. Aliás, ele foi um assassino por muitos anos, então ele tem um apreço grande pela irmandade. A memória do Basing ainda reside ali, por mais que Loki, né, tenha se apossado dos seus desejos maiores. Todavia, ele comenta que os assassinos de hoje são meras crianças, se comparados a todos que ele conheceu, todos que ele deixou pra trás. E por isso, ele, Basing, precisa pôr Miles e os atuais assassinos a par de tudo. O que isso significa? Na prática, a gente ainda não sabe, mas eu acredito que serão acontecimentos que a gente vai ver em Assassin's Creed Mirage. Isso meio que se comprova quando pouco mais à frente, ainda no final da DLC, a gente vê o Basing sair da simulação, acessar um dispositivo acoplado ao seu computador e colocar nele o seu sangue. O Basing envia pro William o seu DNA pra que possa ser estudado, explorado, né, ou melhor, pra que suas memórias sejam vistas, né, novamente. Mano, que louco. Basicamente, a teoria que a gente fez há algum tempo aqui no canal se concretizou. Ao que tudo indica, o William Miles vai ser o cara do dia moderno em Assassin's Creed Mirage. Vai ser o cara que vai reviver as memórias do Basing pra entender mais sobre a sua pessoa, sua vivência, sua experiência, né. É, mano, vai ser louco. Eu achei isso animal. Sério, muito foda essa ligação que eles fizeram no finalzinho entre os dois jogos. Logo em seguida, a gente vê a cena final, que é um vislumbre da Eivor aprendendo, né, obtendo conhecimento de Odin. Traduzindo isso, apenas uma liberdade, na minha opinião, uma liberdade poética dos diretores mais uma vez dentro do jogo pra mostrar, simbolicamente, né, o que se passa na mente da personagem. Nesse trechinho, Odin explica pra Eivor sobre o fim dos isos usando a erupção solar como causa. Eivor não entende, mas vai ter tempo suficiente pra entender tudo que ele tem pra ensinar. Basicamente, pessoal, entendemos que Eivor passou os seus últimos dias completamente isolada, pelo menos é isso que a empresa dá a entender, apenas absorvendo o conhecimento do seu eu mais antigo. Uma cena interessante, né, a pensar que, de forma poética, a gente vê aqui o que seria alguém com Alzheimer recobrando as suas memórias, como eu falei lá no início. As memórias de uma vida que essa pessoa viveu, mas que ela não se lembrava e, pouco a pouco, vai retornando, né. Agora que a gente passou por tudo que acontece nesse conteúdo novo, né, nesse conteúdo final, chegou agora a hora dos meus pitacos finais, tá. O que eu realmente achei de tudo isso? Valeu a pena? Foi um final digno pra personagem? Bateu com que, cara, eu tava esperando? Você já deu o like aí? Deixa eu aproveitar e perguntar, né. Ó, se você não deu, dá essa força pro Leo, pausa o vídeo, deixa o seu like aí, é muito importante. Já comenta alguma coisa se você quiser comentar e volta pra cá. Galera, eu, sinceramente, eu gostei, né, deles terem dado um encerramento, já que isso, no jogo base, fica muito vago. Mas é um fato que ele poderia ter sido melhor. E quando eu digo melhor, não é nem questão de não termos muito gameplay e tal, coisa que eu vi bastante gente reclamando e tal. Não é isso não, tá. No meu caso, eu digo que poderia ser melhor no quesito de mostrar mais coisas, mais acontecimentos, mesmo que nesse formato aí, de só conversa mesmo, eu não me importaria, tá. Aliás, qual era a dúvida geral, né, vamos lá. Qual era a dúvida geral de todo mundo antes dessa DLC? Como Eivor morreu? E isso continua pendente. Eu sei que nem sempre os jogos da franquia abordam a morte do personagem e tá tudo certo, tá. Mas como desde o início, né, a gente vê o esqueleto dela ali, geral queria saber como ela morreu. A resposta que a gente teve foi sobre o porquê ela foi parar onde parou. Ou seja, pra buscar conhecimento interno, aprender mais de si. Mas com quem ela viveu? Quanto tempo se passou, né, da sua partida até sua morte? Como ela morreu? Quem a enterrou? Não é possível que ela ficou sozinha, literalmente sozinha, pelo resto da vida naquele lugar. Certamente ela teve contato com outras pessoas e pessoas que a queriam bem, porque ela foi enterrada por alguém e, aparentemente, seguindo as tradições vikings, já que até suas armas foram enterradas junto. Era esse tipo de coisa que eles poderiam agregar fora o que eles mostraram, tá. Mostrar a vida dela naquele lugar, colocar algum conteúdo jogável, talvez, ou não. Isso aí não tem tanto problema, mas definitivamente mostrar a morte da personagem seria o fechamento total, na minha opinião, tá. Mas conhecendo a Ubisoft como eu conheço, eu acho que é possível que a gente veja ainda a Avor outra vez, sim, mas em mídias externas como HQs, livros, ou até mesmo algum conteúdo futuro ainda não previsto pra dentro do Infinity, né. Foi um desfecho que nós vimos aqui? Foi. Encerrou? Encerrou. Mas poderia ter sido melhor, tá. O bom desse conteúdo é que a gente aprende algumas coisas importantes e só por isso ele não é descartável. Bom, primeira coisa. A gente vê que no final da vida da Avor, ela conseguia tratar com o seu eu anterior de uma maneira diferente, a ponto de conversar com ele como se fosse outra pessoa. Mas isso, pra mim, não tá definido ainda como sendo algo canônico, tá. Assim como já explicado pelos diretores outras vezes, que muitas coisas que a gente vê no jogo base não aconteceu de verdade, e foram apenas uma representação do que se passava na mente da personagem, aqui pode simplesmente ser mais um desses exemplos. Então eu não tenho como afirmar, né, que canonicamente aconteceu como aconteceu. O que vocês acham? Avor realmente conseguia ver a sua memória e trocar ideia ou tudo não passou de uma liberdade poética, como eu falei, de alguém relembrando o seu passado, né. Mesmo que Bassin tenha dito no início da missão que Avor age de maneira bem peculiar com o seu ISO interior, não dá pra saber se ela realmente via a Odin ou se o Bassin tava simplesmente ali naquele momento vendo o Avor falar sozinha consigo mesmo. Assim como a gente faz muitas vezes, né. Coloca aí a sua opinião. Depois a gente aprendeu também que o Animus atual, ele possui essa tecnologia bem diferente dos anteriores, permitindo que o usuário não só reviva as memórias, né, sendo um Avatar, como também de maneira mais confortável, sendo apenas um telespectador que manipula os acontecimentos conforme eles vão passando diante de si, né. E pior, né, ou melhor, a gente viu que, de alguma forma, os Animus se conversam. Ou seja, com a aparição ali do William, ficou claro pra mim que é possível hackear, ou mesmo invadir a sessão de um outro usuário pra se comunicar com ele. E isso me deixou de boca aberta. Se vão usar isso mais pra frente ou não, é uma incógnita, já que nem dia moderno, aparentemente, a Obi vai usar no Infinity, né. Mas eu gostei, cara. Eu gostei do que eu vi. Isso abre muitas possibilidades e eu achei interessante. Aprendemos também que não só Eivor e Sigur, mas o Harold também, de certa forma, já tinha despertado. Ou seja, ele se lembra do seu passado, já que quando Eivor sugeriu, né, a tal conversa de tempos antigos, ele mostrou sinais claros que havia entendido tudo que ela tava falando e pediu até que preparassem lá uma fogueira só pra três pessoas poder conversar, né. Depois a gente viu, por fim, né, o vínculo entre Valhalla e Mirage que claramente vai abordar as memórias do Bassin através da leitura que o Willian vai fazer. Pode ser que chegando pra ele aquele material algum outro membro da Irmandade use? Sim, mas eu acho pouco provável, tá, pessoal. Eu acredito de verdade que o Willian vai ser o cara a usar nessas memórias e reviver tudo o que nós vamos jogar no próximo jogo. Eu defino, tá, esse conteúdo como curto, mas sim, importante. Ele tem a sua devida importância dentro da lore da franquia e agregou bastante coisa. Pra fechar, tem um detalhe bem sutil e que talvez não signifique nada, né, mas sei lá, né, é que durante a cena final, né, que o Bassin coloca ali o seu DNA pra extração das memórias e envia pro Willian, o computador diz o seguinte, Tempo estimado de sequenciamento 29 dias, 3 horas, 4 minutos. Existe uma teoria da conspiração aí que o término disso, que no término disso aí a gente tenha alguma novidade de Assassin's Creed Mirage. Se for isso mesmo, meio que vai cair entre o dia 3 e 4 de janeiro. Sei lá, mano, um trailerzinho seria animal, né, com gameplay então, vixe! Mas é só teoria, tá, pessoal? Aliás, é quando a extração das memórias fica pronta, né? Então, tipo assim, bora torcer, pode acontecer. Eu não duvido nada. A Ubisoft, ela gosta de brincar com essas coisas, né? Vamos ficar de olho aí. Dia 3, dia 4 aí, de janeiro, vamos todo mundo ficar de olho na internet. Galera, dito isso, eu gostaria de saber também a sua opinião sobre o conteúdo em si. O que você achou? Você gostou do que foi entregue? Não gostou? Achou que tá tudo certo? Ou que faltou alguma coisa? Algum detalhe importante que você notou e eu não? Velho, comenta aqui também. Isso com certeza vai enriquecer o conteúdo, mesmo que seja nos comentários, tá? Agradeço vocês mais uma vez. Muito obrigado você que mesmo já tendo visto vídeos sobre isso, tendo jogado e dado as suas próprias opiniões, voltou pra cá pra saber o que eu penso a respeito. Você merece o mundo. Obrigado, que Deus te abençoe. Galera, um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.